Oi amiguinhos, se ele vai me dar meu carro, não! Opa! E que canal é esse? Oficina do Davi, tá escrito ali. Tá escrito ali? Sim. E hoje, o que esse microfone tá fazendo aí? Vou cantar a música da banda Melinho. Vai, cantando pra nós. Que chamo dois corações. Que lindo, que legal. E pra gente começar isso, o que é que precisa? Vinheta, vinheta! Desligou a vinheta. Desligou! Então, o que você precisa pra começar, Davi? Eu preciso de uma ajuda na música, tá bom? Sim. Então, vamos lá. Dois corações. Eu era apenas eu, nada demais. Chorava quando meu coração me escondia. E seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal. Vi que era amor, quando eu te achei em mim. E me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações. De dois corações, um só. E fez o que vale mais que dois ou três. E me perdi em você. Oh, lindo e ventania, tururum. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Agora eu vou falar o nome da música do olho fechado. Ouvir dizer. Errou. Errou. Meu abrigo. Errou. Dois corações. Muito bem, Davi. Você tá um cantorzão, hein, Davi. Gostei de ver você cantando. Nós dois somos Davi e vovôzinho. Praia e pipoca. Não, praia e carioca. Pipoca e ventania. Pipoca? O quê? Ouvir e ventania. Ouvir e ventania. Ouvir e ventania. Nós dois. Eu e você. Praia e carioca. Filme e pipoca. Davi e vovôzinho. Hein? Hum, 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 hum. Então vamos nos despedindo, Davi. Vamos nos despedindo cantando um pouquinho. Tchururu. Uh, hum, hum. Tchururu. fou, ou, 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 ou. Vi que era amor. Quem fez? Não, a última pra gente fechar, pra despedir. Vi que era amor. Quando tá cheio em mim e me perdi, é você Seu amor e peça e poesia, outono e ventania Caio e camioca, somos pão e padaria Piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três Tchau Tchau, amiguinhos, se você gostou do vídeo, clica no gostei Se inscreve no canal, dá pra assistir mais vídeos como esse Um super beijo, tchau, bye bye, like, like, like Te amo de coração Ia seguindo os teus sinais Você era você Tão especial Meu navio igual sorriso de trânsito Pegando presente de Natal Vi que era amor Chega, né?